Jim vs Sam Winchester Que? Que que é isso? Não é do Supernatural? Ninguém viu o Supernatural, além de mim Não Tá, então a gente tem o desse de quem é mais bonito É o cabelo curto Isso, eu acho que cabelo curto Não, é o Sam É o Sam, ele tem sangue de demônio Ele já morreu e já voltou Essa série já teve Três apocalipses e tipo Não acaba essa porra Toda vez é história Toda vez é história A próxima disputa É Supernatural vs Nossa Paciência Isso, pronto, tá bom É que toda vez O plot vai atrás de O Jim fala, Sam, não, faz merda Aí o Sam vai lá e faz merda Aí tipo, merda, deu merda Aí tipo, apocalipse Aí tipo Mais duas seasons, entendeu? Aí o cara ligou assim Numa merda que o Sam fez de novo Que, é, muito bom